Eu estou aqui no povoado do Canaã, entre Canaã e Capim, onde aqui teve uma enchente aqui, um posto de gasolina, aqui na L220, o pessoal estão pegando peixe aqui, muito peixe, ontem pegaram peixe de um quilo, e o cara ali está com uma rede ali, pescando peixe aqui, olha o peixe ali, olha o cará, tem vários cará aqui, pegando peixe, aqui tem uma rede aqui, estão pegando peixe ali pessoal, aqui estão ajeitando a multiplicação da L220, aqui tem um brejo e o pessoal ali está pegando peixe, ontem pegaram peixe de um quilo, aqui, olha os carros passando aqui, a enchente, vários carros aqui, vocês podem ver, aqui dá acesso ao centro de Aramiraca, e aqui dá acesso ao sertão, a Sueliúda, Gramataya, aqui é o sertão, e aqui é o carro, um enchente, aqui a fila de carros, vocês podem ver aqui, muito carro, aqui na L220, olha o pessoal ali, tudo, passando devagarzinho, muita água mesmo aqui, entre o povo do Canaã e o Capim, aqui em Aramiraca, na tarde desta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022.